... vai usar a palavra a excelentíssima senhora secretária regional da Agricultura e Ambiente, a representação de sua excelência ao subpresidente do Governo Regional, numa estreia absoluta do Vamos Cantar os Raios. Uma grande salva de palmas! Bom, boa noite a todos. Começo por desejar-vos aos presentes e aos vossos familiares e àqueles que nos ouvem lá em casa um feliz ano novo, que seja sobretudo um ano com saúde, porque o resto vai para a creche. Queria cumprimentar também o senhor enfermeiro Sérgio Oliveira, que é um exemplo concreto de um excelente enfermeiro do nosso Serviço Público de Saúde e que consegue conciliar na sua agenda também esta atividade voluntária na Caporama, enquanto Associação das Casas do Povo e na sua pessoa felicito todos os dirigentes de todas as Casas do Povo da Madeira que mantêm viva a tradição do Natal, incluindo os raios, que envolve nesta iniciativa em particular a sinergia entre o Governo, as Câmaras e o setor social, neste caso as Casas do Povo. Cumprimento também a senhora vereadora em representação do senhor Presidente da Câmara, dizendo que esta é mais um exemplo de uma festa do Natal no Funchal para toda a região e é com grande satisfação que também sabemos que o Funchal, apesar de ser um dos concelhos, é um dos concelhos que acolhe as festas do Natal, mas não deixam de haver festas do Natal nos outros concelhos. O que importa mesmo é a mobilização que conseguimos ter e este é um evento particularmente querido por nós, pelas nossas tradições e pela cultura. Eu, como não vou cantar os raios, vou-me despedir de vós porque temos que os ouvir, que é por isso que aqui estamos, deixando um agradecimento muito especial a todos aqueles que participam hoje neste evento, bem como todas as outras iniciativas das Casas do Povo que participam em eventos semelhantes a este, nomeadamente na Ponta do Sol e noutros concelhos, no Corral das Ferreiras, e também felicitar a participação de todos aqueles que aqui estão presentes acolhendo esta excelente iniciativa. Por isso, continuações de um excelente ano. Muito obrigada. Muito obrigada, senhora senhora. Aplausos.